Saudações aos interessados, aqui mais uma vez Henrique Bianchini, diretamente de São Paulo. Trago novamente reflexões sobre o cenário das danças urbanas e da cultura hip-hop no Brasil e no mundo. É muito comum a gente escutar a frase, hip-hop não é uma dança, é uma cultura. E tá certo, hip-hop é uma cultura. E um estilo musical. E uma dança. E talvez uma outra dança. E possivelmente ainda mais uma outra dança também. Existem alguns entendimentos diferentes sobre o que é a dança hip-hop e não serei eu o prepotente a tentar definir esse termo. Ao menos não aqui nesse vídeo. Mas o que eu posso afirmar sem medo de errar é Sinto muito, mas existe sim algo chamado hip-hop dance. O que é esta dança e do que ela é feita continuam sendo temas discutidos por grandes pesquisadores no mundo todo. E uma das hipóteses que chegaram até a mim em forma de um questionamento na página, todas as perguntas, algumas respostas foi A dança hip-hop surgiu do sapateado? Bom, não. E sim. Depende de o que você entende por hip-hop dance. Depende também de o que você entende por sapateado. E depende também de o que você entende por surgir. Enfim, depende de o que você entende. Entendeu? Os Estados Unidos da América são o país que recebeu o maior contingente imigratório da história da humanidade. De toda a história da humanidade. Só pra se ter uma ideia, antes mesmo de completar 150 anos desde a descoberta das Américas por Cristóvão Colombo, o país já havia recebido espanhóis, italianos, franceses, ingleses, alemães, irlandeses, holandeses, africanos, latinos e algumas outras nacionalidades. E isso sem contar as primeiras civilizações que já estavam por lá milênios antes da invasão europeia. A composição cultural dos Estados Unidos, portanto, é um caldeirão de influências do mundo inteiro. Mas a colonização mais significativa e transformadora foi sem dúvida a britânica a partir do século XVII. E estes, por sua vez, já traziam sua própria miscelânea cultural, bastante influenciada por tradições da corte, mas também pela miscigenação cultural com os países colonizados pelo Império Britânico. Entre esses, Escócia e Irlanda, países que carregam desde sempre uma enorme tradição de danças populares, e muitas delas baseadas principalmente na movimentação dos pés, contando com efeitos percussivos. Outra enorme influência cultural foi a dos africanos levados da África Ocidental aos Estados Unidos como escravos a partir de 1619. De acordo com a Transatlantic Slave Trade Database, dos cerca de 12 milhões e meio de africanos que foram retirados do seu continente como escravos, cerca de 500 mil foram levados para a América do Norte. O Brasil recebeu quase 5 milhões deles. Em uma animação bastante interessante, mas extremamente assustadora, desenvolvido por Andrew Kahn do site Slate.com, é possível se ter uma noção da intensidade e da regionalidade do tráfico de escravos africanos para o novo mundo. O continente africano conta com mais de 50 países distribuídos em uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. São muitas centenas de grupos étnicos, cada um com a sua cultura específica. Mas é possível afirmar com certa propriedade que praticamente todas essas culturas contam com rituais que envolvem a dança. Na essência de todas essas formas de dança estão as danças tribais, as danças vernaculares africanas. Em uma generalização grosseira, é possível afirmar que a maior parte dos movimentos das danças tribais acontecem no tronco, nos quadris e nos pés. Pense sobre isso, por exemplo. No que diz respeito à quantidade e diversidade, a limitação de instrumentos musicais nas comunidades africanas mais primitivas do século XVII trazia o acompanhamento musical muito mais para as vozes e para a percussão corporal dos dançantes, fazendo dos pés instrumentos percussivos poderosos. Então, toda a tradição de dança dos Estados Unidos da América é resultado direto da sua miscigenação cultural. Não limitada a, mas certamente muito mais fortemente influenciada pelos africanos e pelos ingleses, escoceses e irlandeses. Citando Melville Herskovitz, a dança foi carregada para o novo mundo em um grau mais elevado do que qualquer outro traço da cultura americana. Para se ter uma ideia da força dessa combinação, mesmo antes da primeira grande migração negra de 1910 a 1930, na primeira metade do século XIX, o distrito de Five Points em Nova York era basicamente tomado por negros recém-libertos da sua escravidão e por irlandeses pobres que já estavam por lá desde o século XVII. E todo tipo de interação acontecia por lá, inclusive a cultural. Danças de origem irlandesa, britânica ou escocesa, como jig, clog, soft shoes, horn pipe, assim como as reconfigurações geradas pela interação destas com a tradição africana direcionaram diretamente a formatação de uma linha de linguagens de dança amplamente difundida e influenciadora dentro dos Estados Unidos durante os séculos XVII, XVIII e XIX. Muito bem, mas o que é que isso tudo tem a ver com o sapateado e a hip-hop dance? Bom, tanto o tap quanto a dança hip-hop fazem parte do que é chamado por alguns pesquisadores de African-American Vernacular Dance Continuum, que nada mais é do que a linha do tempo das danças que se desenrolaram desde essas primeiras formatações até os dias de hoje dentro desse contexto nos Estados Unidos. O sapateado, por exemplo, tendo se formatado como uma linguagem própria, diferente de seus antecessores no início do século XIX, é filho direto dessa época. O hip-hop como dança, tendo surgido na segunda metade do século XX, é neto deste período, mas ambos são parte da mesma família. E é nesse ponto que você precisa agora definir o que é que você entende por sapateado. Se pra você, por exemplo, o tap teve início no século XIX, ele é um galho do contínuo. Assim como a hip-hop dance, que teve seu início em uma época específica e deve, portanto, ser também um outro galho mais jovem dessa árvore. Dessa forma, apesar de compartilharem uma herança em comum, uma das danças não deu necessariamente origem à outra, tendo cada uma o seu próprio desvio individual e suas próprias ramificações. Mas se você entende que apesar de ter recebido um nome diferente e algumas características que ele asseguram personalidade, o tap é apenas mais uma fase do processo. E a dança hip-hop, na verdade, não é um galho se desgarrando do tronco, mas sim algo mais próximo de uma parte do próprio tronco. Então é possível concluir que sim, o sapateado pode ter dado origem indiretamente à dança hip-hop, por ter vindo antes desta em uma única linha do tempo. Complicado, né? Sob essa ótica, tudo depende muito mais de ponto de vista. Quer saber o meu ponto de vista? Um misto das duas ideias. Não. Não vejo o sapateado como uma origem direta para a hip-hop dance. Essa segunda sofreu inúmeras outras influências muito mais reconfiguradoras do que aquela exercida pelo sapateado. Até mesmo por ser mais jovem e por isso consequência de mais tempo de construção do contínuo, resultando em mais conteúdo neste tronco. Mas não consigo conceber uma desconexão total entre as duas linguagens. Não é preciso voltar muito na construção de cada uma delas para se encontrar aquela linha que serve tanto para uma quanto para a outra. Se você seguir de volta as pegadas da hip-hop dance, em algum momento você vai chegar na porta da maternidade do sapateado. e isso não pode ser ignorado. Tap é uma dança. Hip-hop dance é outra. O contínuo contém as duas. E agora? O que é que você entende por hip-hop dance? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Quero lembrá-los que este conteúdo é um breve recorte da minha palestra Hip-hop Dance, uma análise histórica aprofundada, que teve uma primeira edição no primeiro semestre deste ano e vai ter um repeteco no último final de semana de setembro de 2016. Então, se você se interessou por esse tema e por esse conteúdo, convido você a participar da exposição integral dessa minha pesquisa e uma conversa que dura no mínimo cinco horas. As informações estão na descrição do vídeo aí embaixo. Eu conto com a sua ajuda na divulgação do conteúdo que eu tenho gerado e publicado na minha página do Facebook, no meu site, no meu canal no YouTube. E a ideia é que mais conteúdo possa atingir mais e mais interessados. Um grande abraço para todos vocês. Seguimos pensando. Um grande abraço para todos vocês. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado.